Oh, aleluia! Pastor Renan Lopes, muito obrigado pela oportunidade. Você veio pra adorar a Deus aí, querido? Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustenta em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada morro Eu não procuro por coroa Ou pelas águas Desesperado eu te busco Eu acredito que a visão da... Olha, eu sinto uma nuvem aqui, gente É tudo que eu preciso E eu te direi Vai valer a pena 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 mesmo E eu estou vivendo os teus caminhos Mas eu te darei a minha canção Doces palavras te darei Eu te darei Tu me sustenta em minha dor E isso me leva mais perto Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cá Eu não procuro Eu não procuro por coroá Desesperado Eu te busco Frenético Eu acredito É tudo, 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 tudo Tudo que eu preciso E eu cantarei E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus Eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abra E quando eu subir A cereca lá me coma O meu Deus Se movimenta ao chão da adoração É muito forte É muito forte É muito forte É muito forte E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Tem glória dele aqui E ele está aqui Tem glória Tem cheiro E quando grande O meu amado O meu amado É o mais belo Diga isso aí Oh, aleluia E milhares O meu amado A morte vencer O vento romper A tumba vazia Agora Agora O céu te Só quem veio Pra dar lugar Dar lugar agora Agora Tu és imenso Tchau Tu és imenso